Pra que que nada? No vídeo de hoje eu vou estar falando de duas coisas muito importantes aqui Que primeiro, nós tivemos o nosso ganhador aí do Mundial de Hearthstone E não foi qualquer ganhador, foi uma ganhadora Foi a grandiosa Lion que quebrou 1500 barreiras pra chegar até onde chegou E eu vou falar mais sobre isso E o segundo ponto do vídeo aqui que eu quero falar sobre as notas das arenas Das cartas novas que estão saindo no Hearthstone Que o povo aí pediu pra eu falar das notas Eu esqueci honestamente no meu outro vídeo Porque eu tive que fazer outro vídeo extremamente corrido nesse final de semana Por causa da BlizzCon, etc, enfim Bora começar, mas antes de começar o vídeo Não esquece de deixar o like, compartilha Se inscreveu no canal já? Se é inscrito? Basta o sininho lá embaixo também Tudo junto aí, chega junto aí no canal, pelo amor de Deus Ok, então primeiro vamos falar aí da Lion A ganhadora aí do Mundial de Hearthstone Que quebrou aí uns 10 recordes de uma vez só Ela primeiro foi a primeira finalista de uma Mundial de Hearthstone Ela com isso obviamente também foi a primeira mulher ganhadora de um Mundial de Hearthstone Eu ouço dizer também que ela foi a primeira a ganhar um evento de tal porte De qualquer esporte no mundo inteiro Antes a gente teve algumas mulheres vencedoras de torneios menores Mas quando se fala de um Mundial assim É a primeira vez que a gente tem uma mulher aqui ganhando um Mundial Pelo menos de um jogo grande como um Hearthstone no caso Ela possivelmente também se tornou a mulher mais bem premiada na história de esportes Mas isso é debatível porque eu não tenho as informações sobre os campeonatos que ocorrem na China Que lá as informações são muito restritas sobre o quanto ela já recebeu né A gente sabe que ela ganhou 200 mil dólares agora no torneio do Hearthstone Isso com certeza já dá a ela a segunda posição de mulher que mais recebeu em esportes do mundo A primeira posição está nas mãos de Scarlet Uma jogadora de StarCraft que já ganhou cerca de 340 mil dólares no total aí jogando StarCraft Que também ela joga excepcionalmente muito bem Mas eu ainda acredito que a Lion possa talvez ter ganhado mais que isso Mas pelo menos a segunda posição ela garantiu Uma outra curiosidade interessante sobre Hearthstone no caso e a Lion É que ela foi a primeira ganhadora de um Mundial de Hearthstone Que não utilizou a classe Ladino na sua lineup né Nas quatro classes que ela tinha não tinha Ladino envolvido E foi a primeira vez que isso aconteceu na história do Hearthstone Porque no primeiro Mundial do Firebet ele tinha o Ladino Milagre O Osaka que foi o segundo ganhador no Mundial ele tinha o Ladino Óleo Depois o Favel tinha Marigus Ladino E o Hunter Reis e o Tom CPF no nome ambos deles tinham o Tempo Rug Que também estava presente bastante aí nessa BlizzCon aí Tempo Rug né Estava aparecendo Mas a Lion não trouxe e acabou se tornando aí a primeira a não utilizar Ladino E pra quem não assistiu as partidas eu recomendo que assista Foi muito bonito se ver, ela atropelou os adversários do começo ao fim E isso é uma coisa que já entra num assunto mais delicado Que muitas pessoas chegaram e falaram Nossa foi sorte, foi sorte, foi sorte Algumas pessoas até falando que foi fraudelento que aconteceu nesse torneio O que é absurdamente deplorável né Porque antes nenhum outro campeão de Hearthstone que tem ganho anteriormente As pessoas falaram coisas desse gênero né O máximo que tivemos foi o Pavel sendo chamado de sortudo Mas nada como o nível que eu presenciei nesse Mundial E obviamente por causa disso é porque ela é uma mulher E isso toca em outro assunto até que quando ela foi entrevistada depois de ganhar o Mundial Foi com certeza a entrevista mais emocionante que a gente teve nos Mundiais Mas eu honestamente chorei E ela comenta até que dois anos atrás quando ela já tava numa fila de inscrição de um torneio grande Hearthstone Um cara aleatório chegou pra ela e falou O que você tá fazendo aqui? Você é mulher, você não devia tá fazendo, você não devia tá aqui Isso com certeza é uma barreira que muitas mulheres enfrentam no mundo inteiro Em diversos fatores da vida dela Não só no esportes, mas no esportes com certeza tem muito isso também É uma triste realidade ver uma coisa dessa acontecendo Fico feliz de ver a Lion conseguindo sobressair essas barreiras todas na vida dela Pra, enfim, ganhar um Mundial de Hearthstone Eu espero que as mulheres cada vez apareçam cada vez mais aqui nos momentos de esportes Não só do Hearthstone O que é o bacana é isso, né? Tipo, ver pessoas jogando o joguinho que todo mundo ama E por que se preocupar com o gênero, né? Por que ter essa preocupação nesses fatores, né? E a Lion não é, obviamente, a única que já mostrou no Hearthstone Os problemas que ela já enfrentou com a comunidade e essa questão do machismo A gente já teve a Eloise, que era uma streamer extremamente famosa Dois anos atrás no Hearthstone E ela já deu uma entrevista comentando sobre como é esquisito Como no Ocidente as mulheres são mais respeitadas Mas no aspecto, quando se fala de mulheres jogadoras Elas são completamente desrespeitadas E no Oriente, no caso mais do lado da China Que ela estava se pronunciando Ela comentava que as mulheres são desprezadas por completo Mas quando se tem uma mulher jogadora Pelo menos elas são respeitadas como jogadoras É meio que inverso a cultura E ambas as culturas, no final das contas, são erradas, né? Devia ser respeitado por ser mulher Respeitado por ser uma boa jogadora, enfim A Rafu também é uma outra jogadora Cuja eu tenho muito apreço por ela Porque ela foi praticamente uma grande inspiração minha Pra jogar arena E que me fez aprender muita coisa com ela Então, tipo, e eu sempre, desde sempre Eu disse que ela é, pra mim A melhor jogadora de arena que já existiu no Hearthstone E ela também já enfrentou diversas barreiras aí E diversos comentários extremamente horrorosos Porque ela é apenas uma mulher E a Rafu, de longa data, tá no mundo dos esportes Ela começou no World of Warcraft jogando PVP E por muito tempo ela era dita como carregada pelos seus membros de equipe Ela foi pro Hearthstone e foi, na minha opinião A melhor jogadora de arena E mesmo assim, quando a maioria das pessoas perguntavam Qual é o seu jogador de arena que você acha o melhor E muitas pessoas, pelo menos no Ratchet gringo O que eu via muito era as pessoas falavam de Kripparion Falava de Amaz Falava até do Trump, né? Que jogava muito arena antigamente E a Rafu praticamente estronou todas essas pessoas diversas vezes No ranking da Blizzard E mesmo ela indo agora pro TFT Que é um outro jogo Ela continua enfrentando esse tipo de coisa Mesmo se provando diversas vezes Que ela é uma puta de manchocadora Não importa o jogo que ela mete a mão ali Nesses próprios dias aí Ela teve uma polêmica aí Que um streamer de TFT Foi lá e fez um comentário bobo Retardado lá Machista em cima dela E ela acabou ganhando em cima do cara também, né? Pra ficar melhor ainda a situação toda, né? Enfim, galera É uma situação muito chata É uma questão de tipo Eu tô criando esse vídeo aqui Pra comentar sobre isso Porque eu sou um homem E tipo Eu entendo o que muito homem passa Eu honestamente já fui muito machista Em muitos aspectos Eu lembro que meus 15 anos de idade Já faz 15 anos atrás Eu nunca tinha visto uma mulher jogar qualquer jogo Eu fui numa casa de uma amiga E ela jogava Mortal Kombat Eu descobri Mortal Kombat Trilogy de Nintendo 64 Que eu jogava E eu era relativamente bom E quando ela perguntou se a gente queria jogar E eu fui jogar com ela Na minha cabeça Eu tava, obviamente, naquele estado de Ah, uma mulher Vou pegar leve com ela E não sei o quê E no final das contas Isso aqui não é historinha boba Ela realmente me destruiu Mas destruiu bonito mesmo Ela me deu um couro E aquele foi o primeiro baque de água fria Que eu tomei na minha vida Porque eu realmente nunca tive visto mulher jogar E eu tinha aquele pensamento antigo Tipo, mulher não joga jogo E a gente já tá em 2019 Hoje o tempo mudou Você vê muita mina jogando as coisas, né? Então, galera O que eu peço aqui É uma coisa muito humilde É que vocês Principalmente pessoas mais novas aí Na hora de for questionar alguma coisa Direcionada a uma mulher Pensa um pouco mais antes de falar Reflita um pouco mais Você pense Se fosse um homem do outro lado da tela ali Naquele momento Você tá observando aquela pessoa Que você quer direcionar a pergunta Você faria a mesma pergunta? É uma coisa muito simples Uma jogatina muito simples de se fazer Então eu peço encarecidamente aí Que vocês façam isso aí Porque tem muita mina foda Surgindo no cenário aí de esportes E muita mina que potencialmente Seria muito foda Mas acaba sendo barrada aí Por causa dessas barreiras Que encontram no caminho aí Que são extremamente cansativos de lidar mesmo Enfim, galerinha Esse é o primeiro ponto do vídeo Vamos tentar deixar o segundo ponto do vídeo aqui Um pouco mais rápido aqui Que eu pequei com vocês aqui Que eu comentar sobre as notas Que eu acho das cartas aqui Das arena Eu vou tentar ser breve aqui Quem não viu comentando sobre as cartas Recomendo que vejam o meu vídeo De dois dias atrás Sopro corrosivo Causa 3 de dano De um lacai Se você tiver um dragão também na mão Dê dano ao inimigo também Cartas de sinergias Pode ser um problema Problemático na arena Quando sai a explosão Imagino que a chance Vai ter um pouco mais elevada Aqui das cartas sendo saída Então você vai conseguir Pegar mais dragões Mas enfim No mínimo é uma duas manas Dá 3 de dano no lacai O que é bem eficiente Então acho que facilmente Eu consigo dar um 7,5 de 10 Essa carta Sopro de vela Completamente insano Se você faz funcionar isso aqui Se você não consegue funcionar Ela é bem fraca Eu diria que é um 4,5 de 10 6 manas Comprar 3 cartas Agora se você faz funcionar É facilmente uma carta 10 de 10 3 manas Comprar 3 cartas É muito insano Sopro de areia Peque ok essa carta Você consegue utilizar Mais um mais dois Com certa eficiência na arena Mesmo sem escudo divino Então acho que eu posso dar Um 7,5 de 10 Essa carta Serazade Essa carta é interessante Para a arena Mas eu acho que ela é bem sólida O status dela é bom Ela é dragão Te ajuda na sinergia Se vai precisar na arena Se ela funciona Uma vez que é relativamente difícil De acontecer Depende de quanto você estende A partida E uma vez Já faz ela ser um valor Muito absurdo Então acho que eu dou um 8,5 de 10 Essa carta Asa da morte Uma remoção em área Extremamente forte Que ainda pode ser uma criatura Que ainda pode ser uma criatura Com 12 de ataque Que sobrevive na mesa Então excepcional Essa carta É um 10 de 10 Fácil na arena Máligos Um Máligos Eu acho que depende um pouco Do resultado Que você pode descobrir O status dele Não é tão eficiente Para a arena Porque umas 5 Humanas 2,8 Não faz muita coisa Mas você ganha Uma magia bem forte Ele é um dragão Eu acho que ele é uma boa carta Sim Por causa que as magias Que vem São muito poderosas Então dou um 9 de 10 Para ela Foi revelado Quais são as 9 cartas Que aparecem Do Máligos São essas aqui Que estou mostrando Para vocês Eu acho que os piores Que podem vir Para a arena Pelo menos Provavelmente Seria Máligos Ou seria Nova Mísseis E Explosão Se viesse esses 3 Talvez seria meio esquisito Mas ainda são cartas Completamente utilizáveis Todas elas ainda São extremamente fortes Provavelmente Nova É meio que Debatível Mas como é descubro Você vai descobrir 3 Enfim Eu acho que as cartas São bem poderosas Então a nota É bem justificada Explorador primordial É praticamente a cobra 3, 1, 2, 3 Venenoso Com um descubra dragão Então tipo Ela é uma carta Eficiente sozinha Que te dá uma compra E ainda é um dragão Que te ajuda Em outras possíveis sinergias Então ela é insana na arena Facilmente uma 9,5 de 10 Essa carta Exploradora lazuli Tem um status pior Do que a Exploradora primordial Ela tem mais 2 de dano mágico Mas 2 de dano mágico Na arena pode ser meio esquisito Ser utilizado Às vezes vai ser muito forte Mas a maioria das vezes Você não vai conseguir Utilizar de forma eficiente Então ainda acho que É uma carta muito boa Mas não tão boa assim Eu dou um 8,5 de 10 Pra ela Aprender dragônico É uma tarefa Missões não aparecem na arena Tarefa Eu não vi nenhuma informação Sobre vai aparecer ou não na arena Mas como eu acredito Que são coisas mais simples De ser feitas Eu acredito que apareça Mas para a arena É bem difícil ainda De ser usado 8 manas em feitiço A não ser se tem Alguns setiços bem cabulosos Na mão Pra encaixar isso E pode ser um pouco difícil Isso acontecer A não ser que Esteja tendo um evento Na arena Que apareça muita Carta de magia Eu acho que é um pouco difícil De usufruir Essa carta De maneira eficiente Por isso ela se torna Uma mana E uma carta Que você não vai fazer nada Por muitos turnos E isso pode ser bem perigoso Ela só vai ser bom Quando você tiver Já na mão ali As magias necessárias Pra fazer isso acontecer Caso ao contrário Ela é muito ruim Por isso eu dou um 3 de 10 Pra ela Efortos tóxicos Esse é bem mais fácil Fazer funcionar Pra arena É bem eficiente É praticamente 12 de dano Embutido em uma carta Contando com o poder heróico Então É bem eficiente O custo é bacana Eu não acho Que é uma carta Que você quer usar No primeiro turno Você deve moligar ela Na minha opinião Porque você não quer usar Poder heróico No segundo, terceiro, quarto turno Na arena É uma carta mais interessante Tinha até no late game Por essa especificação Que eu acabei de comentar Ela pode ser também Um pouco esquisita De ser utilizada na arena Porque se comprar No décimo turno também Talvez aquele No décimo turno Você queria estar achando Alguma criatura bem robusta Então Ela é um pouco estranha Mas eu acho que ela é eficiente Pra dar dano Então eu dou um 7 e 10 pra ela Tecelão do destino Eu acho Como mecânicas Como Katun A mecânica invocou Não vai fazer parte Da arena Não tem confirmações Sobre isso Então Todas as cartas Que o invocou Acredito que não vão aparecer Na arena E junto a isso Também o Galakround Então bora pra próxima Eu também acho Que essa carta Não vai aparecer 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 Opa Essa não vai aparecer Mas essa carta é nova Que apareceu aqui De repente no site Deixa eu dar uma avaliada Tão rápido Essa carta aqui Uma 3 mana Azul 1 Grite guerra Invoca Galakround E recebe mais um de ataque Para cada outro Alecaio aliado Ok Então a princípio Ela é uma 3-1 Pelo menos Que você invoca 2 imps Que bom né Ela ajuda você A encher mais A sua mesa Então eu acho Que isso é bom Para azul Ela tem um status Até que Ok Uma 3 mana 3-1 Obviamente não é um bom status Mas ela te dá Outros imps 2-2 Que você também Pode buffar né Então eu acho Que é uma carta Interessante assim Eu acho que Vem potencial A ser jogada Assim com certeza Não vai aparecer Sopro dos sonhos Eu acho que essa carta É boa na arena No pior das hipóteses Uma 2 mana Compre uma carta O que não é De todo ruim Obviamente não é bom Uma 2 mana Compre uma carta Na arena Beleza Eu acho que eu dou Um 4 de 10 Para ela Mas se você tiver Um dragão Seguindo um cristal De mana Então é um bom ramp Até eu acho Que eu posso dar Um 6,5 de 10 Para ela Não vai aparecer Não vai aparecer Essa carta É muito forte na arena Como é que você remove Isso aqui na arena Nossa senhora Essa neutra aí Vai ser uma das neutras Mais parrudas Que tem na arena Eu acho que essa carta É uma 9 de 10 Osangela Gêmeo tirano Outra carta Que é muito eficiente Na arena Tenho dúvida Se pode acertar O mesmo inimigo Eu acredito que sim É uma remoção Extremamente eficiente Se tem um lacar Inimigo do oponente Você dá 8 de dano Numa criatura Então Extremamente poderoso É dragão pra ajudar Em sinergia 9,5 de 10 Essa carta Ruina dracônica Você não vai poder fazer Um deck extremamente sinérgico Todas as cartas aqui Que tem sinergia Com poder heróico Então você vê Que vai depender Só disso E depender Só disso Até que é boazinha Isso aqui É muito aleatório Mas beleza Eu acho que eu posso dar Um 7,5 de 10 Essa carta Isso aqui É um drop 1 Bem eficiente Eu acho que eu posso dar Um 7,10 Pra ela Essa aqui É insana O problema é que você precisa depender Que você tenha segredo do seu deck Pra você usar uma carta dessa no seu deck Você quer ter dois segredos Pelo menos no seu deck Mas Num pesar dos pesados Era uma duas Mas duas, três Fera Que é um status formidável Já na arena Não tem nenhuma fraqueza Então é uma carta Que você pode pegar sem dó E se vier segredo Sucesso pra você Então eu acho que ela é uma carta Com muito potencial 9 de 10 Pra ela Outros exploradores Os exploradores são todos muito fortes Esse aqui eu acho que Também é muito bom Tem um status razoável Provocar E ainda ganha um dragão Bem forte Acho que também é 9,5 de 10 Essa carta Sopro elétrico Causa quase dano No lacar É uma remoção eficiente Se tiver dragão Você limpa a mesa do oponente Absurdamente forte Se tiver dragão Se tiver muito dragão No seu deck Com certeza essa carta É um 10 de 10 Caso ao contrário Uma remoção até que eficiente Não tem sobrecarga Acho que eu posso dar um 7,10 Pra ela E cera E cera Aquele caso que eu já comentei Você não tem um impacto direto Na mesa Mas na arena Eu não acho que é de todo ruim No nono turno Não é de todo É meio lento Mas não é de todo ruim Então eu acho que Pode dar um 9 de 10 Pra ela Ela lembra bastante A cera Normal mesmo Mais ou menos Uma ideia semelhante Você não tem impacto direto Na mesa Tem que esperar o lucro vir Então bora pra próxima Galacrond não vai aparecer Invocar não vai aparecer E invocar aqui novamente Não vai aparecer Novamente eu não tenho informações Sobre invocar na arena Obviamente como a Blizzard Quer mostrar as mecânicas novas Ela deve ter priorizado Mostrar bastante cartas De invocar Eu acho que essas Que foram mostradas É boa parte da maioria Delas Mas a gente vai ver né Porque é bastante cartas Sendo removidas na arena Nessa brincadeira Se eu estiver correto E algumas cartas Tipo essa Não é de todo ruim Na arena mesmo Sem invocar Mas outras Tipo essa Eu acho que já é bem precário Uma 4 humanos 2-2 rapidez Então a maioria das cartas Sem invocar É bem capenga Então eu realmente acredito Que elas não vão estar aparecendo Uma carta que eu esqueci de mencionar No último vídeo Porque não está aparecendo Lá no site Eu não sei porquê É o Satorovai 9 mana 5-5 demônio Gris de guerra Escolha um lacaio aliado Faça uma cópia Desse lacaio Para sua mão Para o seu deck E para a sua mesa É uma carta Com muito potencial De combo interessante Para um ranqueado Mas para a arena É uma carta Extremamente lenta Para ela ser boa Muito boa Você tem que estar Muito na frente do jogo Isso é o tipo de carta Muito ruim na arena Porque quando você está Atrás do jogo Ela não faz nada É uma 9 mana 5-5 Ou então ela vai ser Uma 9 mana Você copia um crocolisco Ali de duas manas E coloca outro Na sua mesa É só nas citações Onde você está Muito na frente Ela é muito boa Então não gosto Da carta Para a arena Muito lenta Eu acho que é um 3 de 10 Para ela Enfim galerinha Terminamos por aqui Espero que vocês tenham Curtido o vídeo aí Se tenham tomado um pouco De consciência Sobre umas coisas Espero que vocês saiam Desse vídeo aí Como seres humanos Mais fantásticos ainda Espero que vocês todos Tenham uma ótima semana Um abração Para vocês todos Tchau 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 Tchau